Beleza pessoal, então agora feito isso, vamos adicionar mais um aqui, mais um item, porque eu quero mostrar para vocês agora um pouquinho aqui sobre a questão de mapas e GPS, só um stickzinho mesmo, só um mapas e mapas de GPS no caso, né? Seria localização, localização, ok? Beleza, então o que nós vamos fazer? Vamos adicionar aqui mais um, mais um formulário aqui, multidevice aqui, eu vou salvar aqui com o nome aqui de, está aqui o mapa. E aqui o nome vai ser fm mapa, aqui no name, fm mapa, certo? Pessoal, o que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar só uma basezinha aqui para vocês, para vocês terem aqui um mínimo aqui, para vocês poderem, então, implementar a questão de localização, tá ok? O Delphi, então ele já possui alguns recursos prontos aqui para isso, é muito simples, é muito fácil, tá? Então vamos lá, então vamos colocar aqui primeiramente aqui, até acho que eu vou pegar aqui esse cara aqui de cima, já vamos copiar aqui, já vamos colar esse cara aqui, opa, vejo que ele usou aqui todo o espaço, eu não quero, eu quero no topo aqui, não sei por que ele botou aqui, tudo bem. Na verdade, na verdade, na verdade, eu copiei errado, peraí, eu tenho que copiar aqui o toolbar, certo? Esse aqui é o label, esse aqui é o toolbar, então, agora sim, copiar, e aqui Ctrl V, e por fim, copiamos o toolbar aqui também, e aqui o Ctrl V. Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho aqui a questão de mapas, então é o seguinte, vamos colocar aqui um listbox, tá? Esse cara aqui, vamos dar um all cloud para ele, e aqui vamos adicionar aqui uns elementos aqui, então, por exemplo, aqui, ó, vou botar aqui ativar, desativar localização, ativar, desativar, ativar, desativar, desativar. Aqui, vamos usar um switch, que eu já ensinei, inclusive, eu já ensinei esse cara aqui em alguns, ó, vejo que esse cara aqui está dentro do listbox, ele tem um, né? A gente utilizou lá no curso de data snap, para nós ativarmos o servidor, não sei se quem assistiu as ideias de data snap lá, deve estar lembrado que a gente usou lá, né, para isso, tá ok? O que mais que a gente quer fazer aqui? Deixe-me salvar esse cara. Então, esse cara aqui vai ser para a gente ativar e desativar. Quem? Tem um camarada aqui chamado location, esse cara aqui é para a questão de ativar e desativar o nosso mapa, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Esse cara aqui, o que vai acontecer? Tem um evento aqui chamado on switch, então, o que vai acontecer? Lá o meu location, esse cara que a gente colocou aqui, ponto, a opção aqui de ativar, vai ser conforme o cara selecionou esse meu Swift aqui, esse cara aqui, certo? Então, vai ser esse cara aqui, que o nome é sw.ischecked, beleza? Tá, então, significa o quê? Toda vez que esse cara aqui estiver ativado, ativa esse cara aqui. Está desativado, desativa esse cara aqui. Tá certo? É isso aqui que nós estamos fazendo aqui agora. Outra coisa importante aqui, então, é o que nós vamos fazer. Vamos adicionar aqui mais dois aqui. E aqui a gente vai colocar um para latitude e outro para longitude, certo? LB, LBI. Esse aqui vai dar o nome de LBI. LBI, ou seja, listbox item para latitude. Latitude. E esse cara aqui, aliás, aqui está o nome, né? Desculpa. Ok. E esse cara aqui, até o capture, a gente pode até fazer o seguinte. O capture aqui não tem, aqui é text. Então, aqui simplesmente é latitude. Ok. Latitude. E esse cara aqui, então, vai ser longitude. Ok. E o nome vai ser listbox item LBI. LBI longitude. Ok. O que nós vamos fazer, pessoal? Qual que é a ideia? A ideia é que aqui apareça latitude e longitude e aqui embaixo apareça um mapa. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse client aqui para NONE e vou botar esse cara aqui em cima. Certo? E agora, vou botar mais aqui, e agora a gente coloca aqui um mapa. Onde é que está aqui? Aliás, mapa não. um web browser, o teu web browser, a gente ia ver mais para frente, então, já estou acabando mostrando isso aqui já agora para vocês. Eu vou mostrar aqui um mapa e aqui, então, a gente vai estar desenhando aqui esse mapa aqui na minha tela. Certo? Então, aqui eu posso estar colocando primeiro para o mapa do Google com as coordenadas de latitude e de longitude. Certo? Agora, a programação nós vamos botar dentro desse location aqui. Então, aqui tem uma propriedade que on location change. Ou seja, sempre que a minha localização for modificada, certo? Eu posso estar ativando e mostrando o meu mapa na tela. Então, como que nós vamos fazer? Vamos criar aqui variáveis, variáveis. Uma delas vai ser a minha url. A outra vai ser a latitude e a outra vai ser a longitude que vai ser do tipo string. Certo? Ok. Aqui, então, agora, a latitude que nós criamos latitude nós vamos fazer com que ela receba dois pontos iguais. aquele meu location sensor que é o que nós que é esse componente aqui responsável então por conseguir pegar a localização ponto sensor ponto e aqui vai ter um latitude aqui, estão vendo aqui? Vamos só converter para string para garantir que vai ficar tudo certinho. Beleza. Latitude que só escrevemos errado aqui latitude e por fim a longitude vai receber então aqui dois pontos igual a mesma coisa location ponto sensor ponto longitude ponto convertendo ele para string ok para finalizar pessoal a minha URL quem já trabalhou com mapas eu já em vários cursos trabalhei muito com a questão de mapas tá então agora o que nós precisamos fazer o que eu só quero mostrar então aqui um mapa no meu browser tá ok então como que eu faço para eu pegar o mapa a gente vai pegar ele da onde dentro do https dois pontos barra barra maps ponto google ponto com barra maps ponto de ligação que é igual e aí então aqui eu vou colocar então a minha latitude e a minha longitude vou colocar aqui primeiro então a minha latitude a minha variável latitude mais vírgula mais abro aqui de novo coloco uma vírgula certo fecho ela aqui porque tem que ter essa vírgula e mais a longitude ok beleza é isso aí agora o que a gente vai fazer a minha LBI latitude ponto text a gente vai fazer com que ela receba então botamos exatamente aqui latitude certo e aí botamos aqui a variável latitude pra gente botar isso aqui na tela e o LBI longitude ponto text vai receber então dois pontos igual longitude e aí mais variável longitude e pra finalizar o nosso web browser aqui a gente vai mandar ele navegar certo pra essa url aqui certo a minha variável que nós criamos ok beleza pura então pessoal o que que nós vamos fazer claro a gente vai ter que pegar isso aqui e testar ele deixa eu já fazer chamar ele no menu principal aqui ó file use unit o mapa certo ctrl c ctrl v ctrl d pra dar uma alinhadinha já não lembro mais como é que é o nome do meu mapa aqui fm mapa né aqui ó tá vendo aqui fm mapa então esse nome aqui então é fm mapa ctrl v ctrl v ctrl v e ctrl v beleza então agora é só nós testarmos esse aqui no aparelho celular vamos testar ele aqui é claro que no windows não vai funcionar então no próximo diálogo a gente vai fazer os testes aqui nos aparelhos celulares tá certo um grande abraço até mais tchau tchau